Joga mais co-drain nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um mês esqueça de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiros Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Comprando o quilo É o seguinte Tavin, além de você ser campeão Você e o Mike fizeram a batalha da noite de hoje Votação, 1.600 pessoas votaram em vocês na live Então parabéns mano, vocês vão levar pra casa 50 conto cada um Uma alçada de palmas pro Mike e pro Tavin Aeee Agora faz um freestyle campeão, safado Verdade, já faz a lupa MC Luance, 777 Chegou a ir com o Aclin do vilão Satisfação MC Luance É nóis irmão É mais grau que moto na quebrada, cuzão Isso aqui não é nem milpia, é dois milpia Aeee É mó satisfação mano, mó satisfação na moral Poder colar na aldeia e rimar no instrumental Ainda ser campeão, isso é sensacional E eu que te assistia no Interestadual Assistia lá no Estadual Cê pode crer Uma coisa, né meu mano, que eu digo no proceder Aí é zoeira, mas aqui eu vou te dizer Aí Jornal, pode ir pra que eu vinguei você Aeee Vamos seguindo, cê sabe né, na vida que eu vou evoluindo Já que o cantinho não veio, pode ir pra Infelizmente eu vou representar Se ligar na mano, provando agora que eu vou fazendo walk na levada Provando né mano, como é que eu vou chegando mano, mandando flipada Fazendo o dedinho com vocês, cê tá ligado né meu maluquinho Dois pegos correndo mano mano, cê tá ligado Ganhei do mic também ganhei do big mic, mas mesmo assim Olha como é que eu faço, valeu né mano, aqui nesse compasso Fizemos uma batalha foda independente de ganhar ou perder Eu sei né mano, que a gente mandou proceder Mas valeu, pra geral, valeu mano Sabe que eu vou chegando aqui no instrumental É muito mais do que premiação, alvolinha É saber que essa vitória aqui é minha, que eu mereci Chega até aqui, e eu sonhava colar numa pequena roda de free Hoje eu to aqui, com essa plateia aqui pra me assistir Como eu não vou emocionar, como que eu não vou fluir Como que eu não vou pensar, grandidão a geral Tá vim chegando né mano, mandando no instrumental Quando eu pensava na aldeia, lá já era Deus me livre, mas quem me dera Isso aí, vou mandar ouvir do vice, que as vezes é satis Você vingou, já não MC E aí Maica? Ah não, pera, eu nem consegui mais da nada Aí a gente tá aqui pela zoeira, mas pra alegrar a cidade inteira O poeta foi expoesivo e vi disso na favela Espero que a gente tenha respeito e conduta ela Tá vim é a prova, é que a nova geração vem aí com flow, rima E muito mais MCs, que tão aí pra assistir Que a BDA vai criar, e que se Deus quiser Esse ano a gente vai virar Esse ano a gente não morre, esse ano a gente não corre Infelizmente esse ano não tem a quem socorre Só corre do rap quem quer Mas a batalha é nossa, então fica se quiser A insatisfação ano virou, é nova meta E com certeza atrás dela a gente vai correr igual atleta Pra alcançar, pra alcançar Você me assistir interestadual, esse ano eu te vejo lá Eu sei que você vai amassar Porque eu boto em fé, antes a pessoa não botava A gente não imagina enquanto a gente rala o pé Enquanto a gente não percebe o quanto caminhar Vai mais danada, só tô abrindo o coração Muito obrigado quem assistiu, satisfação Semana que vem tem mais, mas eu não vou dar presente meus aliados Porque o rap me permitiu viajar pra outro estado, valeu Gratidão aí família, voltem com Deus com muito cuidado mano Posso dar um saludo rapidão? Muito obrigado pela recepção rapaziada, me senti em casa de verdade véi Salva de palmas pro Diogo e aí família! Eu nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas da minha cidade Liaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão, seu juxo do Itaja Joga mais coldain nessa Sprite Tudo roxo, observa a noite